Cara, eu fico vendo esse pessoal dizer, ah, eu vou dar pro meu filho aquilo que eu não pude ter imediatamente, eu lembro do meu pai, porque meu pai, esse era o lema do meu pai, e o meu pai ele trabalhou tanto pra conseguir dar pra gente uma vida confortável, mas tanto que a gente quase não conviveu com ele, e aí quando eu tinha 10 anos eu vi meu pai perder pro câncer, e uma parte de mim morreu ali, porque meu pai era a pessoa que eu mais amava nesse mundo. E eu juro que se eu pudesse eu daria tudo que ele deixou e que eu tenho hoje, só pra passar mais alguns minutos com ele. Não fica aí se matando pra dar pro seu filho o melhor iPhone, não, porque a coisa mais preciosa que você pode dar pro seu filho é o amor, e o amor não se compra e nem se merece. Trabalhe, mas entenda que não há dinheiro no mundo que pague o abraço de um pai, ensine o seu filho a dar valor é o que realmente importa, porque a vida é um sopro. E aí E aí